Renovar a frota existente para o transporte na área da saúde do município. Este foi, segundo o prefeito de Cabo do Rio Claro, Tchonara, o seu propósito. Tem cidadão que, na fala mal de veículos da prefeitura, eu posso garantir que em menos de oito meses a gente comprou oito veículos novos fora essa van. É quatro para a saúde, para a infraestrutura, para o gabinete. Então, isso foi com recurso próprio. A gente foi juntando de pouco em pouco e compramos esses veículos. A saúde merece uns veículos novos, porque anda todo dia, chega de cedo, sai de noite, então viaja muito. Então, a gente tem que priorizar os veículos da saúde. Implantação da escola em tempo integral. A escola Maria Gularte, no começo do ano de 2019, no final de 2018, fomos criticados para ter tomado essa decisão da escola integral. Hoje, as mães, as professoras, diretores, estão dando parabéns para a secretária de educação, para o prefeito, porque as crianças que não estão estudando lá, querem estar lá hoje na escola Maria Gularte. Então, já está cheia a escola. Foi um sucesso essa implantação. Projeto Natal Encantado, com decoração na Praça Central. A gente, quando reuniu a primeira vez, em junho desse ano de 2019, pela primeira vez para falar sobre esse assunto, muitos não acreditaram. Depois, as escolas foram acreditando, as mães foram juntando os litopete, as crianças levando, as crianças se envolvendo nos brinquedos, os pais ajudaram a pintar os brinquedos, os enfeites. E hoje, está aí na Praça Dona Maria Gularte, um sucesso. A praça é visitada todo dia por nós, cidadãos carmelitanos. E dizer mais ainda, nenhum enfeite foi danificado. A população soube abraçar e soube vigiar os enfeites que lá estão. Compra de livros para educação infantil. Quando fui procurada pela secretária de educação, ela falou que não havia comprado esses livros para educação infantil, há uns 10 anos que não se comprava. Aí veio uma empresa, mostrou, eles aprovaram, a Sônia, os meninos da secretaria, e a gente esforçou e comprou dois kits. Repartiu para todas as nossas escolas e as crianças ficaram satisfeitas. Leilão de veículos da prefeitura. Foi feito um leilão, pela primeira vez em Carmo do Rio Claro, teve um leilão online. Isso valorizou demais os objetos que foram descartados pela prefeitura. Arrecadamos um bom dinheiro, empregamos em veículos, caminhão, e esses quatro caminhões, que a Samba, que a gente comprou também, teve a parceria da liberação da Câmara de Vereadores. Isso tudo para poder ajudar na infraestrutura, na zona rural, que é muito grande, e a prefeitura vive da agricultura também, dos produtores. Reforma da quadra do bairro Acampamento. Tivemos várias reformas, inclusive essa por último foi da quadra Acampamento. fizemos pela Caixa, uma parceria, e graças a Deus o bairro soube cuidar. Está lá hoje perfeitamente, sem nenhuma danificação. Eu gostaria de agradecer aos moradores também do bairro Acampamento, que estão ajudando a vigiar a quadra. Obras iniciadas para a reforma da Praça de Esportes. Isso é muito complicado, mas teve cidadão que foi lá na Praça de Esportes, filmou, falou que a reforma não saía, e eu jamais dou uma notícia falsa. Estive em Brasília com o deputado federal Luiz Tibé, e o ministro do esporte na época, ele me garantiu. As coisas demorou, mas saiu a verba, e estamos reformando a Praça de Esportes com muito carinho. Entre os projetos, também foi promovido o curso de primeiros socorros para professores.